Fala, frente! Sala de aula, segundo ano do ensino médio, valendo um ponto extra na média, coloquei essa questão. Envolvia log, seno, cosseno e fatorial. Será que você acertaria? Já rodei a caneta e peguei e apontei? Deixou o like? Vem comigo, é seu compromisso, vira até o final. Fui! Logo ícone, ó, o log tu já deu bizu, curió. Log de um número na mesma base é sempre um. Te digo verdade. Mas como você vai botar aqui log de 4 na base 4? Olha o bizu, passando de raiz para a potência. Aqui está o sol. E se aqui está o sol, o que eu faço? Está no sol, vem para a sombra. Está na sombra, vai para o sol. Como assim, curió? Vou escrever aqui, ó. 4 está na sombra, embaixo do telhadinho, vai para o sol. Está no sol, em cima, vem para a sombra. Ih, curió, peguei. Repito o log. E 16 eu posso escrever como 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado. Já estou no processo. Por quê? Porque, friends, o expoente daqui de cima, ele cai lá na frente multiplicando a estrutura. O expoente da base, ele vem para a frente dividindo, vem para o denominador. Ih, curió, peguei. Vai ficar o quê? 1 terço aqui, exatamente. Ele vem multiplicando, sumiu daqui. E aqui vai ficar o quê? Ele some daqui e vem para o denominador, sobre 2. E simplifiquei, pá, pá, 1 dividido por 2, isso mesmo, meio. Essa resposta aqui já deu meio. Curió, gostei dessa sagacidade aqui. Mas e esse? Vou te ensinar agora. Olha, Bisu, circulozinho, seno, seno, sem sono, em pé, 1, menos 1. E aqui, ó, zero, aqui 90 graus, aqui 180, que é pi, aqui 270, que é 3pi sobre 2, aqui fechou 2pi. Então, seno, guarda isso, se é seno, é sem sono, se é sem sono, é em pé, máximo e mínimo. Reparem, seno de 90, já posso colocar 1. E seno de 3pi sobre 2? 3pi sobre 2 é aqui embaixo, menos 1. E, Curió, deu bom, porque 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Exatamente, já ficou meio, menos 1, menos cosseno de 90. Olha o Bisu do cosseno. Cosseno é com sono, tá aqui, ó, cosseno com sono. Ih, peguei o Bisu, se é com sono, é deitado, Curió, 1 e menos 1. Aí eu venho analisando os ângulos, 0, 90, aqui 180 graus. No 180, o cosseno é menos 1. Ih, deu bom, Curió, ficou menos 1 aqui e menos com menos, mais 1. Finalizando, menos 3 fatorial que você já sabe. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Coloco aqui menos 6 e agora faço o processo de resolução. Menos 1 com mais 1 foi embora, ficou meio mais, desculpa, menos. Aí viu eu pedir desculpa, falar leg, leg, tome, tome? Ah, desculpa, leg, leg, tome, tome. É porque chegou até o final, eu tenho gratidão e eu vou responder seu comentário, tá? E aqui tá, ó, menos 6. Ficou meio que é 0,5. Menos 6, resposta menos 5,5. Viu? Chegou no leg, leg, tome, tome com desculpa. Comenta aí que eu vou responder o seu comentário. Tamo junto, um alto. Um ótimo semana pra você e dar o print, o quadro é seu. Valeu, friend!